Olá, meus amigos internautas, tudo bem com vocês? Com nós está tudo bem, graças a Deus, estou eu e o vovô Tonico. Olá, meus amigos, tudo bem? Nós queremos agradecer em primeiro lugar a Deus, né? Por ter dado essa graça, essa maravilha, da gente estar podendo sair, fazer os nossos trabalhos. E queremos agradecer aos nossos anjos, ao nosso mentor e a cada um de vocês que está aqui com a gente. Nosso muito obrigado de coração, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, os familiares de vocês, tem muita gente aqui do Brasil, de fora, não importa onde tu esteja, o que importa é que você está junto com nós nas orações, está junto com nós, vendo o nosso trabalho, nos ajudando, compartilhando, fazendo parte da nossa família, isso que é importante para nós. E nós agradecemos muito vocês, quero estar pedindo para vocês, ir lá no canal do vovô Tonico Aventuras, dar uma força lá para ele, que nós vamos estar guardando vídeos nossos lá, porque está muito sério, né, essas coisas de vídeo. Tem muita gente que está pegando nossos vídeos por aí, usando, e aí não fica fácil, né? Então, nós temos que estar guardando, se acontecer alguma coisa, essa semana foi uma semana novamente de ameaça, de agressão no canal, eu recebi muitos fakes, muitas ligações de fakes pelo Instagram, pelo Facebook, muitas coisas pelo celular também, mas Deus está na frente de tudo, né? Porque seria de nós sem Ele, e eu acredito nele. Tudo vai passar, né? Tudo passa e tudo passará. Nós estávamos passando, né, aqui nessa cidade, aí eu parei na cidade, conversei com as pessoas que queriam me ver, tinham mandado por WhatsApp, que quando eu passasse, né, era para mim passar ali no comércio delas, conhecer ela, e eu estava passando, né, aí eu fui lá, conversei, cumprimentei, tomei um café, e eles pediram para mim, falaram, não, logo ali na frente tem uma casa, e nós já vimos, muita coisa ali, o pessoal tem medo de passar aí, quando passa, né, na estrada, ver um homem pedindo ajuda, escuta gritos, choro, e esse lugar é um lugar que não está indo muito para frente, tem como vocês passarem lá e fazerem aí uma investigação para a gente? Aí eu olhei no relógio, né, estava tendo um tempo para a próxima investigação, e uma distância aí de quantos quilômetros que nós vamos ainda? Mais ou menos uns 150 quilômetros para frente ainda. Para frente ainda, né, aí, como eu vi que ainda dava tempo da gente chegar lá e fazer a investigação ainda antes de anoitecer, eu falei, não, vou passar ali então e vou fazer. Aí eu passei, vi a casa, entrei aqui, realmente uma casa abandonada, muito grande, é tudo morrendo, né, as plantas aí, como vocês podem ver, tudo muito acabado, é uma pena, né. Eu vou ligar o K2 e vou mostrar a casa para vocês, e depois eu vou fazer o Spirit Box, porque eu já vi na hora que estava entrando aqui por rumo da casa, eu vi um homem que veio até a porta, e era um homem que estava alto, assim, no chão, bem magro, alto, assim, chega eu via quase que a feição da pessoa, mas não era uma pessoa, né, gente, era um espírito que foi aquela aparição que eu costumo ver, aquilo que eu falo para vocês, que eu vejo desde, acho que desde 10 anos, nem lembro com quantos anos eu comecei a ver, que senti, mas vou te falar que já me ajudou muito, né, muitos me ajudaram, mas meu mentor, desde que ele chegou, é que ele me ajuda mesmo, né, me ajuda graças a Deus, né, primeiro em lugar a Deus, e depois ele e meu anjo que me ajudam. Então vamos lá? Queria o cabelo aqui, ó. Você quer um pé de mão, esse aqui? É, não. É, não? Um pé de manga, ó, que está morto. Gente, que lugar bonito que é esse aqui, que lugar muito lindo, gente. Gente, olha que maravilha esse aqui. A cozinha era separada da casa, né? Era separada da casa, a cozinha. Olha que maravilha. Ó o fogão. Meu Deus. O fogão. Olha que bonito. Nossa, olha. A pia quebrada, não sei se foi vando. Aqui deve ter feito, né, ter sido feito vários almoços gostosos aqui. Comente. Olha aqui, vem pra casa aqui, ó. Que legal. Uma casa grande. Gente, já vou colocar a máscara, porque o mau cheiro de morcego é grande demais. Tem muito morcego se zingar. Eles têm um cheiro de zinala, né? Um cheiro que, ah, Maria, pra não falar pedofa, não falar cheiro mesmo. Cheiro forte. Forte, forte. É o cheiro da urina deles. Diz que é a urina deles que fede assim. O fogão está dando sinal aqui, forte. Com licença. Licença. Licença, com a traquinha. Com licença. Com licença. Olha, ela está... Olha, bem forada. Está forada. Muito morcego aí. Você vê se eu entro mais ainda? Agora essa casa aqui, gente. Diz que tem um barulho lá dentro. Essa casa é extra, né? Aqui, ó. Aquela porta já... Ela abriu a guarinha. E ela estava aberta. Essa porta bem lá pra frente. Estava aberta agora. Com licença. Vê aí se tem alguém ali. Porta da frente. Vê se tem alguém. Com licença. Com licença. Ela estava aberta. Desse jeito, fechou sozinha. Com licença. Com licença. Entregue bem eles. Os morcegos. Olha essas duas aqui. Olha essa casa aqui. É estranha. O cheiro do morcego está... É o que o pessoal falou. Está aqui. Ela estranha mesmo. Está muito. Olha o top do morcego ali dentro. Ui, ela é um granzão da paredes. Será que é a frente de todos os morcegos? O morcego está estomando dentro. É a mãe deles. Eu acho que é a doutora. Nossa, a doutora. Ui, ela é um granzão. Nossa, o tamanho. Aquele é grande. Eu nunca vi desse tamanho. Só que é a mãe dos morcegos, tudo. A banheira aqui. Aqui uma estradinha. Mas eu achei a gente. Eu confesso para vocês que você vê estranho essa peça do nosso irmão. É, muito estranho. Essa entrada está estranha. Uma casa que entra só pelos fundos. Estranha, não é? Uma casa que entra só pelos fundos. Cadê o estado de cima? Olha lá. A porta fechou de novo. Fechou de novo? A porta fechou de novo. 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 Uma casa assim, que como vocês podem ver aqui, só entra. Só entra lá para dentro. A casa é para lá. E aqui a porta do fundo. A porta na frente da casa não tem. Muito estranho mesmo. Vamos ver a investigação na cozinha. O que você acha? Gostei tanto da cozinha que eu vou ligar o Spirit Box lá na cozinha. Bora para lá. Peço licença para fazer essa investigação. Estou aqui com todo o meu amor, com todo o meu carinho, com todo o meu respeito. Peço ao espírito que tocou no K2. O espírito que apareceu para mim, que está aqui presente, que se manifeste. Peço a presença. Sou eu, Joel? Sou eu, Joel? Oi, Joel. Tudo bom? Sim? Você está aqui só, Joel? Agora, a sua esposa está aqui também? Foi isso? Sim? E qual é o nome da sua esposa? Poderia falar o nome dela? Maria da Glória? É isso? Vocês moravam aqui recentemente ou vocês vieram para cá? Morava. Tem tempo que vocês moraram aqui? Mil? Novecentos? Cinquenta e três? Vocês moraram aqui nessa época do ano. Aqui pertinho. Não era exatamente aqui nessa casa. Derrubaram a casa, né? Se eles moravam. Qual o que era a casa? De adoro. Maria da Glória está dizendo que era uma casa de adoro. Eles desmancharam a casa? Ah, e eles continuaram, né? Às vezes, desmancha a casa e o espírito continua e fica na próxima. E construíram. É isso, né? Que ele está falando. Estão explicando para nós. E o que motivou o desencarno de vocês? É... Tanto que a Glória era doente. Tanto que a Glória era doente. Ah, ela faleceu de C.A. na mama. E o senhor faleceu do quê? Do que foi que o senhor desencarnou? Tristeza? Foi isso, não foi? Sim. Foi isso. Ele está repetindo. Tristeza? Seria depressão? Essas coisas? É... Depressão. E essa tristeza que o senhor sentia tão grande, o que é que foi? Pela partida da Glória? Solidão. Muita solidão. É... O senhor não pôde fazer nada para ajudar ela? Ele está lamentando que ele não pôde fazer nada para ajudar. O senhor vendeu os animais? Sim. Para ela se tratar aonde? Foi. Era para ali. Goiânia, né? Foi isso? É, Goiânia. O gadinho, ele está falando, o gadinho que ele tinha, ele vendeu para ela se tratar em Goiânia. Sim. Gartinho, né? Gartinho. E ela fez o tratamento? O dinheiro foi para a passagem? Naquele tempo não tinha esses apoio, né? Foi. Fez o tratamento? Fez. Fez? Eles mandaram... Ela morrer em casa. Falaram que ela não tinha mais cura, era para ela vir morrer em casa. E aí ela demorou para falecer? E ainda não agora, porque vocês poderiam estar... Dois meses, né? Não comia nada. Não bebia nem água nos últimos dias. O senhor está pedindo perdão para ela? Pedindo perdão, porque ele não pôde fazer nada para salvar ela. Quer dizer, ele fez o que ele pôde, né? Mas não pôde salvar ela. Ela não queria morrer. Tadinha. Não queria morrer. Aí o senhor foi comendo muito triste com a partida dela, hein? Foi. Quantos anos vocês viveram juntos? Quantos anos? Quarenta e seis? Quarenta e seis. Mais tempo, né? Não suportou a solidão? O senhor ficou com? Ruim da cabeça? Foi? Aonde que o senhor desencarnou? Uma rede, né? Deitado numa rede. O senhor estava com quantos anos? O senhor não lembra quantos anos? Não lembra? Não lembra? Não lembra? Não lembra? Ah, o senhor... Entendi. Ele disse que... Nasceu numa época e o pai registrou em outra época. Registrou ele com quantos anos? Quanto anos? Onze? Onze anos mais novos. Mais novo é isso? Como se tivesse nascido naquele dia. Mas por que ele fez isso? O senhor sabe explicar? O que é que ele explicava para o senhor? Para não pagar a taxa, a multa, essas coisas. E tinha isso, será? Antigamente, tinha. Prejudicou ele para se aposentar, ele está falando. A idade. Triste isso, né? É, é triste. Muito triste. As pessoas não tinham esse conhecimento, né? Naquela época. Muita coisa mudou agora, senhor Joel. Muita coisa mudou. As crianças agora são registradas. Isso, quando nascem. Que bom, né? E o senhor teve filhos? Eu tive. Teve? Quantos? Seis filhos? Três. Tão muito. Nós estávamos passando aqui, eu vi o senhor. As pessoas que moram aqui, já viram o senhor. Nós queremos encaminhar o senhor. Senhor Joel, dona Maria da Glória, nós queríamos encaminhar os dois. Vocês aceitam ser encaminhados? Sim. Aceita? Maria, porque aceita. Senhor Joel, por favor. Então, o nosso mentor vai guiar o senhor, vai guiar a senhora. Isso. Vocês dois. Então, vão para a luz. Vão em paz. O nosso mentor vai guiar vocês. Está tudo pronto, mentor? Sim? Então, vão para a luz. Vão em paz. Vão com Deus. Vamos orar. Vamos encaminhar nossos irmãos, para que eles encontrem a paz, para que eles encontrem a luz. E que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. Vocês moram no nosso coração. Nós amamos vocês. Vocês fazem parte da nossa vida. Todos juntos. Formando aí uma grande corrente de oração. Oral. Amém. Descendo sobre nós. Vibrando em nossa vez. Amém. 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 Amém.